Música Fala aí seus caranguejos, tudo bem? Nos vídeos anteriores aí nós vimos a preparação da casa de máquina para a remoção dos motores Vimos também ainda o caminhão mufre chegando e como foi a retirada desses motores da casa de máquina A desmontagem do motor de bombordo, o pistão quebrado no quinto cilindro O quinto pistão desse motor estava quebrado, faltando pedaço e anel colado Isso estava ocasionando a fumaça pelo respiro, que foi o motivo que ocasionou a gente abrir esse motor E estamos indo agora, lá para o quintal do Paraíba Para a gente abrir agora o motor, de borete, perdão Abri o motor de borete, que aparentemente está tudo certo com ele Eu optei por tirar ele para fazer os dois, não quis fazer só um E aproveitar também e dar um talento na casa de máquina, tirando os dois motores Vamos lá, vamos perguntar esse motor aí Bora soltar parafuso seus caranguejos Vamos lá, vamos lá 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 O motor de Boreste, ao contrário do motor de Bombord, está com todos os pistões intactos, apenas as camisas um pouco gastam, dá uma olhada aqui, então é um resultado positivo, esse motor realmente não tinha nenhum sintoma, tiramos mais o próprio calção. Vamos prosseguir com a desmontagem para levar eles para retiro. Nós soltamos aqui o cárter do bloco, já está sendo o cabeçote, para a gente poder ter acesso às bielas que ficam aqui embaixo, para ter mais uma noção de como está o motor. Removendo o cárter, nós vamos agora ter acesso à parte de baixo do motor, onde tem a bomba de óleo, que a primeira coisa que nós vamos revisar agora é a bomba de óleo, e ter acesso também aos mancais, via brequim, bielas e remover os pistões. Vamos lá! Música 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 Removendo os mancais que seguram o virabrequim no local, e vamos encaminhar também ele junto para a retífica, para a revisão, né, a feira de todas as medidas aí certinho. Música 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 E aí, para aí, bapai, vai embora? Que boa! Saindo aqui do Paraíba, bora levar o bloco aí para retificar tudo carregado, tudo certinho, vamos ver o que vai dar. E aí, para aí, bapai, vai embora?